Muitas vezes que algo novo entra no mercado, as pessoas ficam achando ou que é o novo jeito de ganhar dinheiro fácil, ou que a pior coisa do mundo é uma bolha, não entre nisso. E eu quero te explicar aqui de uma maneira mais equilibrada o que são essas NFTs que está todo mundo comentando. Realmente é um assunto que está viralizando muito pela internet, principalmente porque teve uma obra de arte digital que foi vendida por 69 milhões de dólares. Isso mesmo, é uma obra digital, não vai chegar na casa da pessoa que comprou uma pintura com uma moldura bonitinho pelos 69 milhões. Não, é realmente um token digital que ele tem acesso à propriedade dessa imagem, que você pode baixar o JPEG dessa imagem no seu computador e usar como plano de fundo. Ele pagou os 69 milhões de dólares. Vou te explicar que conceito é esse da NFT de maneira prática e não técnica. Eu acho que vídeo técnico tem muito conteúdo bom no YouTube. Eu quero realmente explicar como isso pode impactar o mercado. E realmente é um conceito que eu fiquei maravilhado na primeira vez que eu ouvi. Graças a alguns amigos meus que me inspiraram em estudar mais sobre um tema, eu estou gravando esse vídeo para vocês agora porque realmente impactou muito a minha leitura do mercado, principalmente de obras artísticas, que é algo que eu sempre comentei com meus amigos, que é uma forma de investimento, principalmente para proteger o seu dinheiro de eventuais crises no mercado financeiro. Vamos falar um pouco de NFT, então eu vou te explicar. Ela tem quatro conceitos principais, muito importantes para você entender ela. Ela é algo único, ela é algo escasso, ela é algo durável e acessível. Você já pensou em algum ativo que tem essas mesmas características? O ouro é extremamente parecido. Ele é extremamente parecido por ser algo escasso, você não consegue sair na pedra do chão tirando ouro. É algo durável, é um bem que está aí, ele dura por anos e eternidades, que ele vai durar. E é algo realmente que você consegue fazer, é acessível, você pode comprar no seu broker ouro, você pode comprar ouro físico, enfim, é algo acessível. E essas características são muito importantes. É algo único, você não pode substituir por outro metal. O ouro é ouro e você não vai conseguir achar um produto substituto. Então, essas quatro características tornam a NFT algo valioso. A sigla NFT significa Non-Fundable Tokens. Nesse inglês bonitinho é basicamente Tokens Não-Fundíveis. E esse conceito de fundível é muito importante para você entender toda essa história que está acontecendo. O que é algo fundível? Fundível é uma nota de R$20. Se eu te empresto uma nota de R$20, você pode me devolver de volta uma nota de R$20, pode ser a mesma nota ou nota diferente, ela vai ter o mesmo valor que são R$20. Isso é algo fundível. Agora, o que é algo não fundível como esses Tokens? Uma obra de arte. Então, vamos supor que eu comprei a obra da Monalisa. Fica no Museu do Louvre. Eu acho que eu pronunciei correto. Essa obra é única. Você não consegue replicar e comprar outra obra como a Monalisa. Porque ela é algo único. Então, ela não é fundível. Você não consegue imprimir uma imagem lá na sua parede e falar essa aqui é a Monalisa. Não é. A Monalisa real pintada está no Museu do Louvre. E ela é algo único. Ela é algo não fundível. Esse é o conceito que você tem que entender. Agora, a gente está trazendo o conceito de Tokens. Então, Tokens não fundíveis. Então, são Tokens únicos. Que só você vai ter posse desse mesmo Tokens. Você não pode somar esses dois Tokens, tá? Você não consegue pegar um Tokens, uma NFT aqui e outra NFT aqui e somar as duas. Não dá. Não dá para mensurar isso. Então, cada um traz muito do conceito de singularidade que eu tanto falo nesse canal. Inclusive, meu Instagram está repleto de conteúdos de altíssima qualidade. Qualidade artística, visual. Está muito bem feito todos os conteúdos que eu estou fazendo lá. Então, me sigam. O Johnny Vicari está na descrição. Está aqui aparecendo em algum lugar. Lá eu quero explicar antes o conceito de criptomoedas, que é uma coisa que eu nunca fiz em um vídeo. Eu tenho um podcast falando de criptomoedas, mas eu não tenho um vídeo específico, prático, como faz para comprar, se é seguro. Eu mesmo sou investidor em criptomoedas, ainda não investi em NFT. Tenho que estudar mais sobre o assunto. O intuito do vídeo não é te falar assim, invista em NFT, isso vai te dar muito dinheiro, não. Isso realmente é para te dar um pontapé inicial para querer aprofundar no assunto. Tanto porque eu não sou um especialista, muito menos em criptoativos, tá? Dado esses recados importantes e já te expliquei o que é o conceito de não fundível e o conceito de token, vamos voltar àquela obra que foi negociada por 69 milhões de dólares. Essa obra, basicamente, o cara pagou 69 milhões de dólares nessa obra de arte e ele recebeu um token que dá acesso, que ele é proprietário dessa obra de arte, que ela é digital, é uma obra de arte digital. E pensa como isso pode afetar o mercado de produtos digitais. Eu não consigo mensurar o quanto isso pode afetar, porque você pode vender qualquer tipo de produto, qualquer tipo de arte digital e vai ter uma pessoa te entregando dinheiro digital também para você receber um token que ela tem posse daquela imagem ou que ela tem posse daquela obra artística. Então, basicamente, aquele cara que comprou, ele recebeu, depois de ter dado o dinheiro, um token. Um token é algo imensurável, um código na internet que dá posse a ele daquela imagem. Eu acho isso muito louco. Eu acho isso muito louco e eu vou te explicar o motivo. Porque a gente, na internet, a gente vê vários conceitos surgindo todos os dias, até para a criptomoeda, era algo que a gente não conseguia imaginar. Meu, como que alguém compra uma moeda que não existe, que não é algo palpável? E agora isso está acontecendo com produtos digitais, com obras de arte. Então, você está vendo como o mercado pode revolucionar com toda essa nova tecnologia de produtos digitais que podem ser negociados com moedas digitais? Meu, isso é muito louco. Eu acho que é um mercado que completamente vai bombar nos próximos anos, porque é muito acessível de você fazer uma obra de arte na sua casa, se você for um artista, e você mesmo comprar. Você não vai precisar frequentar leilões de arte. Você simplesmente pode ir na sua casa comprar arte digital. Isso eu acho imensurável e pode partir para outras perspectivas da vida, como produtos digitais. Tem até um exemplo legal, não sei se isso se encaixa, o Flow Podcast. Todo podcast, os membros ganham um token, que é um token dessa pessoa que está participando como convidado. Imagina se isso vira um mercado. Imagina se eles botam isso no NFT. Pô, eu tenho um token aqui do convidado X, que veio no Flow Podcast, e essa pessoa está colecionando. Ela está colecionando tokens do Flow Podcast. Então, ela vai lá e compra esse token, e negocia, e pode gerar um valor. Então, o ser humano coleciona coisas. Então, tudo que é colecionável, pode ir fazer parte desse sistema de NFT. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, que pode realmente revolucionar o mercado, porque a gente está falando de colecionáveis digitais. Eu acho que isso é a palavra que mais se... Bom, quer algo mais técnico? Eu vou te falar, então, que a Ethereum foi o que disponibilizou todo esse mercado de NFT. Eu gosto muito de Ethereum, sou investidor de Ethereum, e esse mercado de NFTs foi criado dentro da Ethereum, da rede da Ethereum. Então, isso é muito louco saber, porque para mim gera mais valor como investidor dessa criptomoeda. Eu sei que ela não gera valor, eu sei que ela não gera renda, existem, sim, esses argumentos. Mas eu acredito que essa realmente pode valorizar no futuro uma moeda digital como Ethereum, como Bitcoin. Não é uma recomendação, tá? Isso nunca vai ser. Cara, eu acho que assim, deu para deixar bem claro o que é. Se não ficou claro, eu tentei realmente simplificar muito uma explicação do que é um conceito de não fundível, um conceito de token. Se você ainda não entendeu isso que eu falei, você pode deixar aqui no comentário, tá? E eu tento te explicar de alguma outra maneira, ou te dar outras referências sobre o assunto, porque eu acho que é algo que você tem que ficar de olho, é algo muito importante. Perfeito, eu acho que o vídeo de hoje é sobre isso. Eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, porque é um trabalho que eu faço de graça por vocês, e compartilhar isso para mais pessoas saberem desse potencial mercado, e conhecerem mais sobre o assunto, que é realmente muito, muito interessante, tanto a visão de investimento, tanto quanto a visão de negócios. Certo? Quinta-feira tem vídeo de certificações no mercado financeiro. Então, se você quer tirar um CPA 10, e se você quer trabalhar no mercado financeiro, fica de olho nesse vídeo que está muito, muito legal. Paz e tchau, tenha uma boa semana.